atuais porque o que a gente cantava é atual irmão não adianta a gente já tava fazendo a parada hoje os moleques são bons são ótimos eu acho muito foda essa safra nova mas a gente não perde nada para os caras tá ligado então assim a gente vai soltar esse daí é mais fácil saber só a música dos caras só sem falar assim ó começou já termina então é então eu acho legal isso aí eu tipo por que querendo não você é um cara que tipo admirou o funk em certos momentos que não sei gravou músicas essas molecada de hoje não sabe quem é nós mano de verdade e eu não fico chateado e não me cobraria uma questão na verdade é só você cantar um comecinho que ela vai saber quem é você não não depende mas é muito foda vou te dar um exemplo irmão é igual o próprio menor o lp é meu filho quando tava jogando lá no palmeiras todo mundo pôr você é louco pai do google mcmc a mulher que é mc a molecada não sabia mas aí foram para internet buscar boa ele é estourado que queria tirar foto comigo todo mundo queria um autófono dar um cd quando eu vejo esse menor lá na porta do palmeiras e os caras quase me matou mano porque a molecada não queria treinar todo mundo queria tirar foto com ele entendeu você veja a molecada hoje realmente na verdade eu não sei se eu posso ocupar o público mano mas eu acho que hoje as redes sociais não entrega o trampo você não acha que entrega ou entrega muito de todo mundo aí não tem isso é isso é um ponto mas eu acho que não entrega o exemplo mano meu instagram porra eu não tenho hoje 10 por cento do alcance dele é foda agora quando eu posso alguma desgraça aí tem igual esse ano para você ver eu consigo te apontar dois pontos quando eu postei infelizmente o falecimento do nosso amigo kevin o bagulho foi eu conheci tal não é meu parceiro não era meu amigo mas eu posso ler na produtora ele ama meu filho mano ele ia lá e levava presente para um meu moleque no aniversário mas fita não foi foda ele é moleque mil graus um coração enorme mesmo né que era que não é que a gente viu uma mulher que era mil graus e aí eu postei aqui no meu Instagram essa blum mas eu falei caralho que bagulho fila da puta pegada e o outro ponto foi quando meu filho assinou com São Paulo que eu postei os vídeos a gente lá no meio de corte e tal e o bagulho ele também foi morrer filho já não só pode no jogo 14 mas é é lá que vai ficar já tá certo aí eu peguei falei mano desenrolando de ele é brava ponta nas duas aí eu peguei frente mano que bagulho louco né mano eu postei minha música o povo caralho viado é para nós só que eu não sofro mais agora eu falei pra vocês eu vou fazer o trampo por mim você quer fazer tá ligado vou fazer por mim e se o pessoal a a a a catar amém se não a catar também amém de novo você mesmo é eu já tenho mais estabilidade financeira eu tô suave mano tá correndo atrás caralho você já lança o sucesso que tiveram ser feito você já fez um dia eu mas eu quero ainda terminar os países lá que eu não fui eu acho que não viu nada que você entrou aí compra o prédio essa Porsche aí para mim a hora não me apego no em barato de carro igual hoje eu vejo esses moleque comprando carro de 300 400 500 acho tudo trouxa você fala para mim você tomar um de novo você faz muito mais dinheiro né irmão tipo assim ó viado eu acho que hoje é uma coisa que eu indico eu acho que se você o que eu pensei assim você vai entender agora eu tenho é por e no destino eu tenho meus Hyundai tá ligado que eu gosto de x35 esses carro e eu tenho oportunidade de comprar o carro que eu quiser tá ligado mano tipo eu acho que todos nós temos só que o foda é você manter teve fulano aí que tava na rua que não tinha para o IPVA do carro tá ligado então tipo assim você vê o cara compra e não consegue manter mano porque é dinheiro mano você vai fazer manutenção você vai gastar um dinheiro tá ligado é igual hoje eu fico pensando falei pô eu já ganhei dinheiro estabilizei minha família aí eu tava muito tá suave né não se acabar hoje mano a gente tranquilo tá ligado tudo aí tipo eu fico pensando assim para quê que o cara compra um carro de 500 mil mano e ele não compra uma um apartamento um apartamento com 500 mil você compra três AP hoje para dois para lugar dois para lugar e um você morar é isso mesmo tá ligado aí eu sou da seguinte opinião claro irmão se a gente ganhar muito dinheiro milhões por mês aí você vai usufruir você vai falar porra eu quero fazer eu quero viajar para os melhores lugares não vou ficar nos melhores lugares é eu porra eu quero me divertir da hora mas o cara ele tá começando ali aí já quer lascar já quer foder tudo assim tipo de uma vez eu não consigo pensar igual esses cara tá ligado eu falo porra mano mas e aí mano você mora onde eu moro e pô você não saiu do aluguel velho e tá andando com a com a Cayenne ou a Land Rover a fita um camargo dá para pegar a mulher que eu descalço também acho que dá e aí e é nisso que eu falo você que é uma coisa que eu ensino muito para os meus artistas e principalmente para o meu filho igual tem uma eu tenho minha esposa parceiraça tá ligado miliana não tá comigo há 16 anos e tipo assim minha parceira trabalha sempre trabalhou na TV bailarina e ela tem um sempre teve a vida dela top a família dela tchau e ela sempre correu comigo então tipo assim agora esse bagulho de mulher mano eu podia pegar a mulher que eu quisesse já namorei para caralho já fiquei com várias minhas e quando eu comecei conheci ela mano eu comecei a entender que tipo assim existe vários tipos de mulher mano tá ligado aquela que ela só é interesse interessada no que você tem ou no que você é ou aquela que fala sai mano eu tô fudido vou ter que lavar dez carro já lavar lá e falar vamos tá ligado então tipo assim hoje o cara igual ele falou agora dá o cara pegar mulher de a pé mesmo e aí quando você tá com esse escarrão e quando você tá com esse escarrão você só pega porque você tem um bagulho agora que eu vi a mina gostar de você pegar o metrozão para ir com você na balada para ir num rolê com você e falar caralho mano eu posso dizer a minha cara é que eu fico assim cara mano mas é muito louco e eu fico vendo caralho eu vou para a revoada no bagulho agora é isso mesmo vai lá vai todo dia vai lá deixa eu te fazer deixa eu ia falar para você ter e contar para nós agora eu ia mas é eu ia mas é vocês conhecem eu 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 a a a a